Simone Luiz, Escola de Campeães no Espírito Santo, tá em quadra e a galera tá com ela. Boa sorte, boa apresentação. Colan também, ó, os trinques. E a nossa câmera vai lá, ó, no detalhe, antes do início da apresentação. I'm a home again, whatever words I say, I will always love you, I will always love you. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm free again. Whatever words I say, I will always love you, I will always love you. Aplaudidíssima! Simone Luiz, Escola de Campeão.